O que é isso? Eu acho que o André sempre vai falar em espanhol. Emergência de Sharpen, Desastres de Management, The City, da cidade de Washington, Estados Unidos da América, em julho 12 de 2021. O juramento é esse. Eu prometo servir a Deus, de acordo com os sólidos princípios da Bíblia e da compaixão, e servir a humanidade com um conselho sincero, equidade, respeito, pela dignidade humana e justiça. Servirei as pessoas que buscam a minha ajuda, o meu conselho, e aconselharei baseado na Bíblia, com compaixão, sinceridade, integridade. E vou manter em confiança as tradições e práticas do meu grupo religioso. Eu entendo que, como capelão, devo trabalhar em um ambiente pluralista, e com capelões de outros órgãos religiosos, para prover o cuidado pastoral e ministerial para as pessoas, e de outros grupos religiosos, além do meu. Dentro da minha área de responsabilidade, com o mesmo investimento de mim mesmo, que dar aos outros membros do meu próprio grupo religioso, trabalharei, quando eu já aumente, com os capelões de outros órgãos religiosos, além do meu. Enquanto juntos, procuraremos fornecer um ministério tão completo quanto possível ao nosso povo, respeitando as crenças, tradições, dos meus colegas, e daqueles que iam ministro. Para confirmar esse compromisso, vou respeitar o gerenciamento de desastres de capelania de emergência, o código de disciplina e o código de ética dos Estados Unidos da América para os capelões, apoiando fielmente os seus princípios e propósitos. Com a afirmação adicional do meu compromisso, eu me comprometo a manter a mim mesmo e meus colegas capelões responsáveis por todas as ações públicas estabelecidas nesse código de ética. Então, que Deus me ajude nessa missão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Amém. Ok. Então, está chamado